TAMO AÍ COMEÇANDO MAIS UM BENJAMIN BENJAMIN MUCHO FALA, MEU PARCEIRO PRAZER TUDO BEM, CLEBER? PORRA, QUE PRAZER ESTAR AQUI CONTIGO PORRA, PRAZER É MEIO, MAS DEIXA EU FALAR UMA PARCEI, VELHO QUANDO CÊ VAI NO GALBON BUENO, LÁ NO BEM AMIGOS EU JÁ VI VOCÊ TANTAS VELAS NÃO MÓS STIC, O CARAMMA QUANDO É COMIGO É BERBUDÃO AH, CÊ É MALOQUEIRO, NÉ, CARA Ô, CLEBER, CÊ NÃO QUIS SER TREINADOR, CÊ NÃO QUIS PARTIR PARA ESSA CARRERA? CARA, QUANDO EU PAREI, NA VERDADE, UM POUCO ANTES, NÉ, O MEU EMPRESAIR ERA O JUMAR VELOZ E EU JÁ VINHA CONVERSANDO COM ELE PRA ENTRAR NO RAMO DE GESTÃO MEM DE CARRERA, ENTEDEU? E EU TAMBÉM QUERIA UMA COISA QUE ME DEIXASSE UM POUCO PRÓXIMO DA MINHA FAMÍLIA, DO CRESCIMENTO DOS MEUS FILHOS, NÉ, ATÉ PORQUE, QUERENDO O NÃO, SER TREINADOR, SER AUSCILIAR DE TREINADOR É PRATICAMENTE COMO SE VOCÊ FOSSE UM ATLETA TEM UM CASAL, TEM UM GAROTO DE 16 E UMA MINA DE 19 E DEIXA TE FALAR, É, O JOGADOR TEM ISSO, NÉ, A VIDA INTEIRA, NÉ? VIAJA, CORRE, E DEPOIS NÃO TEM MAIS PACIÊNCIA, MUITOS NÃO TEM MAIS SACO, NÉ? É, CHEGOU UM TEMPO DA MINHA CARRERA QUE EU TAVA SEM PACIÊNCIA MAIS DE VIAJAR, DE CONCENTRAR E, ASSIM, EU VIA MUITA GENTE DA MINHA ÉPICA QUE EU COMECEI A JOGAR QUE JÁ TIA PARADO E COLOCAVA NA MINHA CABEÇA, PÔ, SERÁ QUE EU NÃO VOU TAR COM OS CARA UMA HORA, NÉ? PODER TAR TOMANDO MINHA CERVEJA TRANQUILO, DAISADA E AQUILO FOI COLOCANDO NA MINHA MENTE, CARA, E AÍ EU TIVEU UMA LESÃO NO FIGUEIERENSE EU FOI, PUTOS, VOU PARA É A HORA? É A HORA AGORA, CARA, DEPOIS QUE CÊ PAROU, CÊ JOGOU NU UM MONTE DE TIMES JOGOU FORA, JOGOU NO INTE, JOGOU NO SANTOS MAS, OLHANDO HOJE, É O CLEBER DO CORINCES? AH, MUITO MAIS, NÉ? EU TENHO UM CARINHO ENORME, ASSIM, PELO SANTOS, PELO INTER A TORCIDA DO INTER ASSIM COMIGO É UMA COISA FANTÁSTICA, CARA QUANDO EU VOU, ATÉ MESMO ALGUS PROGRAMAS QUE EU ENTRO PRA FALAR MAIS DE INTER, NÉ, CARA, É UM CARINHO ENORME MAS NÃO TEM COMO EVITAR QUE FICA MAIS O CLEBER DO CORINCES DO QUE DOS OUTOS CLUBES, NÉ? FORAM 13 ANOS, NÉ, NO CORINCES, NÉ? FORAM 13 ANOS, VÍRGULA CÊ JOGOU NUM DOS TIMES TECNICAMENTE TALVEZ TECNICAMENTE TALVEZ O MELHOR TIME DA HISTÓRIA DO CORINCES QUE FOA AQUELY TIME DE 2000 SIM O TIME DO CAMPEÃO MUNDIAL É, EU ACREDITO QUE TENHA SIDO Entendeu? INDIVIDUALMENTE, TECNICAMENTE EU ACREDITO QUE NÉ, EU VÍ A DEMOCRACIA EU VÍ O SOCRATES PRA MIM COM CASA GRANDE, COM ZENON CARA, O TIME DO TITI DE 2012 CAMPEÃO MUNDIAL PONTE MAÇO MAS SE VOCÊ PEGAR NOMES NÉ? ERA MUITO CARA BOM JUNTO, NÉ? É, O CORINCES ASSIM ACHO QUE DESDE, NÉ? PARCERIA COM A EXCEL PRINCIPALMENTE, NÉ? E AI COM A CHEGADA DO WANDERLEY EU ACHO QUE O WANDERLEY COMEÇOU A DAR UMA CARA DIFERENTE PRO TIME, NÉ? E ELE CONSEGUIU REUNIR ESSES CARAS TUDOS, NÉ? DE UMA FORMA QUE SE VOCÊ PEGA HOJE PÔ, HOJE TEM QUE TER DOIS VOLANTES MAS UM TEM QUE MARCAR MUITO E NAQUELA ÉPICA JOGAVA COM RINCON E VAN PETA QUE NÃO ERAM MARCADORES, NÉ? OS CARA ERA O CARA QUE PREENCHIA BEM ESPAÇO MARCELINHO, DEPOIS RICARDINHO OS CARA NÃO ERA O CARA QUE MARCAVA O MEIO DE CAMPO, NÉ? ELES PREENCHIAM ESPAÇO E AÍ QUANDO ESSES CARA TINHAM A BOLA, CARA, ERA MUITO LINDO DE VER, NÉ? OS CARA SE ODIAVAM, NÉ, CARA? É, OS CARA CHEGOU UM TEMPO DE SE ODIAR, NÉ? NÉ? ACHO QUE ERA MAIS ASSIM UMA FORMA DE COBRANÇA, NÉ? DE UM LÍDER QUE ERA MUITO FORTE DO FRED, NÉ? QUE ELE COBRAVA MUITO A SERIEDADE, NÉ? DENTRO DE CAMPO MAS O RICON NÃO GOSTAVA DO MARCELINHO CARA, ELE ATÉ GOSTAVA O BENJÉ, EU VOU TE FALAR, ELE ATÉ GOSTAVA MAS AÍ DEPOIS QUE TEVE UMA SITUAÇÃO QUE FOI BEM NA SAÍDA DO WANDERLEY E O WANDERLEY PASSOU ALGUMAS COISAS PRA ELE QUE O MARCELINHO NÃO QUERIA QUE ELE CONTINUASSE COMO CAPITÃO E MUITO MENOS QUE ELE ESTIVESSE EM CAMPO AÍ O FRED ACABOU PEGANDO ESA BIRRA E AÍ TIPO... CÊ TÁVA NAQUELE QUARTO EM ATBAIA? TÁVA É VERDADE QUE O RICON, PÔ, DEUS O TEM, AQUI FAZ FALTA PÔ, FALAVA COM ELE DIRETO PÔ, O RICON ERA GENTE FINA PRA CARAMBA, VÉ NÃO ACREDITO ATÉ HOJE QUE ELE MORREU, CARA NÃO ACREDITO EU TAMBÉM, ASSIM, CARA, EU SOU SUSPEITO PRA FALAR DO FRED QUE ELE FOI, PRA MÍ, FOI COMO UM PAI, NÉ? E A GENTE ACABOU CRIANDO UMA AMIZADE, ASSIM, DENTRO ATÉ DA MINHA PRÓPRIA CASA ELE COM MEU PAI SE DERAM MUITO BEM, ENFIM, SAÍAM JUNTOS ENTÃO, PRA MÍ ASSIM, QUANDO EU FICKEI SABENDO DA NOTÍCIA, CARA, MEU CHÃO CAIU PORQUE EU, COMO VOCÊ ASSIM, NÃO ACREDITAVA QUE O NEGÃO TIVESSE IDO, NÉ? MAS ASSIM, DEUS SABE QUE FAZ, NÉ? ERA A HORA DELE, E QUANDO CHEGA A HORA TAMBÉ, A GENTE NÃO TEM QUE FICAR PERGUNTANDO SE, O PORQUE, O QUE ACONTECER, O PORQUE QUE Tava ALI FOI DEUS QUE CHAMOU, MAS EU SENTI MUITA FALTA, CARA EU TAVA ATÉ COMENTANDO QUE, TIPO, UMA SEMANA ANTES EU TAVA FALANDO COM ELE A GENTE TAVA ATÉ COMBINANDO DELE VIMPRO BRASIL E AÍ DEPOIS DE UMA SEMANA VEM ESSE ACONTECIMENTO AÍ PRA MIM EU FALAVA COM ELE DIRETO TAMBÉM, CARA, DIRETO ASSIMES BOTAVA ELE PELO PROGRAMA, QUE ELE FOI MORAR NA COLOMBIA ENTRAVA SEMPRE COMIGO DE FORMA REMOTA, CARA, ELE NACERDITAVA MAS O PORQUE ELE NÃO GOSTAVA DO MARCELINHO, PORQUE UMA VEZ NA FOX QUANDO EU ENTREVISTEI O MARCELINHO, CARA, FOI ENGRAÇADO, NÉ? AÍ ACABOU O PROGRAMA, O CLEB, SÁBADO À NOITE ERA ONZE E MEIA, MEIA-NOITE, NÉ? AÍ QUANDO ACABOU, MEU CELULAR TOCOU. QUEM ERA? FRENDE RINCON. E, BENJÁ, DEIXA PERGONTAR UMA COISA PARA VOCÊ QUANDO É QUE VÃO NO SEU PROGRAMA PARA REBATER ESTE MENTIROSO? AÍ FLEI, RINCON, A HORA QUE CÊ QUISER. É, MAS ELE É MENTIROSO, ELE É MUITO MENTIROSO. ELE NÃO GOSTAVA. MAS NAQUELE QUARTO LÁ EM ATBAIA, É VERDADE, A HISTÓRIA QUE O RINCON CHAMOU TODO MUNDO PARA REUNIÃO, ERA O OSVALDE OLIVEIRA, NÉ? O OSVALDE. MAS SEM O TREINADOR, ERA SÓ A BOLEIRADA. E AÍ ELE VEIO COM UM JORNAL, QUE ERA O... FALANDO QUE ELE NÃO TIA QUE SER MAIS CAPITÃO. E AÍ ELE FALOU, QUEM É QUE FALOU, QUEM É QUE FALOU? E O MARCELIL LEVANTOU E FALOU, É, QUEM É QUE FALOU? AÍ ELE FOI PARA CIMA DO MARCELIL, É VERDADE ISSO? FOI ASSIM MEMMO? É, CARA, ERA MENOR QUE O ESTÚDIO AQUI, NO QUARTO. NÃO TIA PARA ODE CORRER? NÃO TIA, NÃO TIA PARA ODE CORRER. TIA UMA CAMA GRANDE ASSIM, E AÍ TÁVA TODO MUNDO ASSIM, NÉ? UNS NA CAMA, OUTOS NO CHÃO. E AÍ QUANDO O FRED SACOU O JORNAL E O MARCELIL PERGUNTOU, E AÍ O NEGÃO VIROU PRA ELE E FALOU, É VOCÊ, VOCÊ SABE QUE É COM VOCÊ, E AÍ E JÁ EMENDOU. E PARA SEGURAR O RINCÓN? CARA, NÃO DAVA, NÃO DAVA PRA SEGURAR, PORQUE ELE ERA MUITO FORTE, CARA. O NEGÃO ERA MUITO FORTE. A SORTE QUE ERA, ERA UM QUARTO, SÓ QUE TIA UMA PORTA, QUE ERA O QUARTO DO OSVALDO, NA VERDADE, E AÍ ERA UM QUARTO DUPLO. E AÍ O MARCELILINHO TÁVA MUITO PRÓXIMO DESSA PORTA. E AÍ CONSIGUIR ABRIR A PORTA E COLOCAR ELE POR O OTRO LADO. E AÍ O NEGÃO ACALMOU. E FICOU NISSE, CARA. AÍ NO DIA SEGUINTE, CARA. NÃO DIA SEGUINTE. NÃO PRECISOU DO DIA SEGUINTE, PORQUE A GENTE TINHA TREM NA TARDE. E AÍ, TIPO, PRA ELE, ELE CONSEGUIU RESOLVER A SITUAÇÃO DELE E FAMOS PRO TRENO, CARA. MAS O RINCÓN SEGURALA, O MARRINCÓN NÃO GOSTAVA DO MARCELILINHO. MAS ELE FALAVA, JOGA UMA BARBARIDADE. MARCELILINHO? AH, NÃO. MARCELILINHO DISPENSA COMENTÁRIOS, CARA. DISPENSA. É... Impressionante o que esse cara fazia. A gente coloca muito, assim, uma situação dele como bola parada, né? Mas a inteligência dele, a batida dele, né? Os lances, um cara que entrava na área direto pra fazer gol, de cabeça, pequenininho daquele jeito. E, tipo, ele, cara, ele se entrosou muito fácil também com o Edilson, né, cara? Eu me lembro no 98, que eu acho que durante uns quatro, cinco jogos, cara, eram gols do Corinthians com tabela só dos dois. Ninguém mais relava na bola. Então, cara, jogava demais, cara. Deixa eu te falar, você tava também naquele dia que o RINCÓN foi pegar o Edilson e o Edilson pegou uma faquinha? A gente saindo pro jogo. Mas é verdade isso mesmo? É verdade. O Edilson é folgado, né, cara? Ele é desse tamaninho. E ele pegou uma faquinha, os caras falavam que parecia uma faquinha de rocambole. E ele quis ir pra cima do RINCÓN e ele é folgado, né, cara? Diz ele que ia matar o Fred, né, com aquela faquinha, mas... Mas por que que o... qual que era a treta dele com o Capeta? Então, o Capeta foi mais, assim, dentro de campo, né? Que o Capeta tem um gênio fortíssimo também, né? Então, tipo, do jeito que o Fred cobrou ele em um jogo, ele rebateu com o Fred. E eram essas coisas que o negão não gostava, entendeu? Que rebatesse com ele e... então, aí... Logo depois, aí veio essa concentração, o Fred foi, pô... Conversando assim, o Oswaldo também pedindo pra acalmar todo mundo. Aí o Edilson levantou e falou, ó... Se continuar desse jeito, não dá não, cara. Aí... outra briga. Só que o Edilson, né, cara, foi malandro, né? Porque ele... só que ele colocou o Vampeta na situação, né? Ele falou, pô, se só quer pegar a gente que é pequeno, pega o Vampeta. O Vampeta, meu irmão, não tem nada a ver com isso aí, não. Me tira fora dessa. Então, tinha essas coisas também, que era uma... Era uma confusão que virava resenha engraçada depois. Ô, Kleber, você tava naquele jogo lá em São Lourenço, quando o São Lourenço na Libertadores, que o Marcelinho foi expulso no primeiro tempo, que o Rincon falou três vezes pra ele, é, Marcelinho, para com as brincadeiras, hein? Aqui não é Argentina, hein? O Fred... É verdade que aí o Marcelinho foi expulso? Foi, o jogo tava difícil. Era um jogo muito difícil, cara. O time dos caras era muito bom. E aí o Marcelinho tava tentando simular sempre uma falta, tá? E o juizão já tava no pé dele e aí o Fred... Marcelo, Marcelo, joga sério, joga sério. E aí, putz, o Marcelinho, se eu não me engano, acho que ele deu um carrinho no cara e acabou sendo expulso, cara. No primeiro tempo? No primeiro tempo, nossa. Aí é verdade que o Rincon, no intervalo, foi pra pegar ele de porrada? Saiu correndo, cara. Hã? Quando o juiz apitou o final do primeiro tempo, ele saiu correndo. Agora eu pego. Aí saiu todo mundo correndo. E aí os caras do banco, a gente tava no banco, a gente não entendia porque que ele tava correndo, tava aí, saiu todo mundo também. Só que quando ele chegou lá, o Marcelinho tava lá chupando um laranja. E aí o negão já foi pra cima dele. E ele também não quis deixar o Oswaldo entrar no vestiário. O Rincon? É. Não deixou? No intervalo? É, porque ele queria discutir só com o Marcelinho, sem a presença da comissão técnica. Pô, mas não deixou o treinador entrar no intervalo? Ele não queria a presença da comissão técnica. Queria resolver só entre jogadores. E aí foi essa... E quem segurou ele lá? Ele tava possesso, né? Não, aí a rapaziada segurou. Aí a rapaziada entrou no meio e tal, falou pra ele se acalmar e tal. O Marcelinho... É outro que pegou uma faquinha também. O Marcelinho também? Nesse dia tava, tava cortando a laranja. Ah, nesse dia ele com a faquinha de cortar a laranja ele foi pra cima do rincol? Ah, é. Puta, que tesão, velho. Um quer matar... Queria matar o rincol com uma faquinha de rocambole e o outro pra te cortar a laranja, cara. Mas eu vou te falar, é... Assim, depois o time... Eles acabaram fazendo as pazes, né? E aí o que marca pra gente, assim, do elenco foi na final de 99 do Corinthians Atlético, o terceiro jogo, né? Porque o Edilson não tava... Não tava falando com o rincol naquela época também. E aí a gente acaba indo pra preleção. O Oswaldo fez a preleção. E aí ele... Mandou todo mundo se levantar e... Se alguém tivesse alguma coisa pra falar naquele momento, né? Antes de entrar pro campo, que falasse e tal. E aí o rincol tinha... Como era capitão, sempre era o primeiro a falar, né? E aí quando ele foi falar, o Edilson interrompeu ele. E aí o grupo já... O grupo já vai sair porradas no jogo. E aí o rincol já deu aquela... Estralou os olhos dele vermelho. E aí o Edilson falou, Fred, ó... Cara, eu vou te falar uma coisa. Nunca tive nada contra você. Não tenho. Me lembro muito bem da nossa época. Jogamos junto no Palmeiras. A gente tinha uma amizade muito linda e tal, pá. Aqui também até então... É... Nunca tive nada, nenhum problema. Sei da sua forma de agir, de cobrar. E eu quero dizer que hoje eu quero pegar na sua mão. Que é uma coisa que me tocou no coração. E eu quero subir pra essa final... É... De mãos dadas com você, porque... Cara... É o que eu ia fazer. Putz, eu me lembro até hoje, cara. Até arrepio aqui. Aí o grupo todo começou a chorar, cara. E o rincol? Desmontou, né? Desmontou, cara. Aí ele falou a mesma coisa, que ele também não tinha problema. Era só uma coisa de... E aí você viu... Aí você pensou, ganhamos o título. Ganhamos, cara. Aí você, tipo, não tem como perder. Entendeu? Então, tipo, essas coisas, tipo... Poucas pessoas passaram, né? Já vi outros comentários também de alguns outros companheiros. Mas é pra ficar bem registrado, né, cara? Tipo... Tinha, assim, a cobrança dentro de campo, mas tinha uma amizade fora, né? E por algum momento ela... Ela deu uma balançada, mas o Edilson soube contornar isso, cara. Voltaram a se falar. Pô, puta história essa, hein? Aí o Edilson foi bem pra caramba, né? Não, foi bem, cara. Eu acho que ali foi um... Cara, porque, tipo, foi um up assim pra gente, né, cara? Pra gente entrar todo mundo, putz. Agora a gente ganha porque a gente sabe que olhar pro lado, um tá torcendo pro outro, o outro quer que... E aí foi o que aconteceu. Fomos campeões. Ô, Kleber, você jogou nesses baita time do Corinthians, mas é impressionante como só tinha maloqueiro, né? Em todos, né? Você jogou com o Diney, cara. O maior jogador da história do futebol de 15 minutos. É. E não gostava que fosse mais que isso, não. Se o Oswaldo perguntava, quer mais? Ele, não, não, tá bom. Assim tá legal pra você. Júlia que tinha isso, o Oswaldo perguntava pra ele? Às vezes perguntava. E ele, não, não. Me coloca os 30 do segundo tempo? Me coloca só os 30, tá bom, meu joelho não aguenta. Porque ele também tinha o joelho também já todo ferrado também, né? E aí ele não aguentava. E aí, mas só que nesses 15 minutos ele... Cara, isso é louco. Ele fez no Brasileiro de 98. Depois no 99 seguido também. Até onde é mentira ou é verdade que naquele time lá o técnico era o Rincon? Isso é papo? Que não era o Oswaldo? Que quem mandava, quem escalava, quem mexia era o Rincon? Não, o treinador de fato era o Oswaldo. Mas eu acho que a inteligência do Oswaldo, cara, era saber escutar principalmente os líderes, né? Então, tipo, se tivesse alguma dúvida, até mesmo os caras não tivessem gostando do esquema pra tal jogo, eles tinham essa liberdade. Oswaldo dava essa liberdade, né, pra eles. E aí falam do nome do Rincon porque ele era o capitão. Mas era uma reunião ali de Rincon, Vampeta, Marcelinho, Edilson. Então os caras ajudavam bastante o Oswaldo, né, cara? De todos os times que você jogou na vida, o melhor foi esse do Corinthians de 2000 ou não? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Nem se compara aos outros. Fui muito feliz no Inter. O Santos de 2007 foi muito bom, mas o Corinthians de 2000, não peguei nada igual. Você que foi campeão mundial em 2000, na minha opinião, aquele título é reconhecido pela FIFA, foi organizado pela FIFA. Se o Corinthians não tivesse ganho, ninguém ia falar nada. Se o Vasco ganha, se o Real Madrid ganha, se o Manchester ganha, ninguém ia falar nada. Duas coisas pra você. Aquele mundial, você reconhece como mundial. E o que você acha de gente que fala, ah, esse mundial não valeu nada? Pra gente, assim, que esteve lá, totalmente reconhecido. E quem não fala, simplesmente, é quem não participou. E é um adversário que o seu time não tava participando. Se a gente tivesse perdido pro Vascaíno, o Vascaíno já tá comemorando até hoje aquele torneio. Como não foi, fomos os nossos campeões, a gente comemora. Minha medalha tá lá. A casa da minha mãe foi comprada, graças às a Deusca, aquele dia. Quando você vai na casa da tua mãe, você fala, tá aqui o mundial. Tá ali, eu passo em frente. Hoje não é mais da minha mãe, que a gente acabou vendendo. É, mas tá ali, cara. Eu fui ali, eu falei, ah, que eu comprei com o mundial. Essa resposta do tesão, né? Você fala pra você, o mundial tá lá. Tá lá, fui ali, comprada, a medalha tá lá exposta. É isso, cara. O resto tem que se lamentar, né, cara? Não pode participar. Quando o Corinthians foi campeão mundial em 2000, os jogadores do Real Madrid, quando o Corinthians patou aquele jogão lá no Morumbi, os jogadores do Real Madrid, é verdade que eles não estavam nem aí? O mundial ou é papo furado? Ah, os caras não estavam tão concentrados como a gente, né? Então, mas quando você fala não estar tão concentrado... É, eu acredito que não tava muito afim do campeonato, né? De jogar, né? Tanto é que eu me lembro que nós passamos praticamente o campeonato todo concentrado. A gente não saía, se quisesse ver a família, a família que ia nos visitar, ou na fazendia, né? Porque a gente só saía pra treinar e voltar pro hotel. Eles não, eles tinham uma vida totalmente tranquila. Os caras iam pra noite, né? O Roberto tava lá, apresentava, os caras saíam do hotel. Quando não saía, os caras estavam bebendo dentro do hotel. A gente não, a gente tava bem concentrado, não tinha bebida, não tinha nada, né? Então, tipo, foi um dos pontos fortes da nossa equipe, né? Ter se concentrado, né? Mesmo sabendo que era o Real Madrid e que não estava concentrado pra um campeonato como aquele, a gente tinha que fazer a nossa parte porque era o Real Madrid também, né? Tinha um time muito forte que se quisesse ganhar, poderia ter ganho, né? O Flamengo vai pegar o Real Madrid. É óbvio, se o Flamengo passar, é o Real Madrid. Mas acho que os dois passam. Você acha que hoje, hoje, você consegue ver... E o Flamengo, pra mim, hoje, é o melhor time da América do Sul, apesar que eu ainda acho que o melhor futebol jogado é o do Palmeiras. Mas o elenco, o time, pra mim, é o do Flamengo. Discutivo. Mas você acha que o melhor time da América do Sul, hoje, consegue vencer o Real Madrid? Existe, na tua opinião, hoje, algum time brasileiro que ganhe um mundial de qualquer clube europeu, hoje, do primeiro escalão? Real Madrid, Bayern, Manchester City, Paris Saint-Germain? Dá, Kleber? E você jogou na Alemanha, hein? Eu acho difícil, Benji. É... Não é impossível, né? Porque é um jogo só. Um jogo só. E o Flamengo, como você falou, é um time que joga bem demais. Um time muito bem trozado, né? Os caras sabem o que querem quando estão com a posse e quando estão sem ela, também sabem marcar. Agora, vai ter que fazer muito mais pra marcar do que pra jogar. Não vai poder deixar de jogar, mas vai ter que marcar muito mais, porque eu acho que, cara, o Real Madrid é um time, cara, fantástico também. E os caras também colocaram na cabeça que tem que ganhar e eles querem ganhar. Eles já passaram um tempo sem poder disputar e não ganhar um campeonato como esse. Então, agora que eles entram nos campeonatos, eles estão entrando pra ganhar. Eu acho que o Flamengo vai ter que, por exemplo, vai ter que jogar, tipo, marcando igual o Inter marcou o Barcelona, igual o Corinthians marcou o Chelsea, entendeu? E aí, depois, se der pra jogar, cara, eu acho que tem condições de chegar e fazer alguma coisa diferente pra poder fazer gol. Mas se não marcar forte os caras, eu acho que dificilmente vai ganhar. Eu sou mais pessimista que você. Eu não vejo mais condições de nenhum time da América do Sul vencer qualquer time europeu. Não vejo. E, inclusive, também não sei se o Mundial vai continuar. Recentemente, agora, eu entrevistei o Roberto Carlos. O Roberto Carlos é embaixador da FIFA. E o Roberto Carlos soltou a informação. Por exemplo, você não sabe onde vai ser Real Madrid e Flamengo. Sim. Não tem a data, ah, fevereiro, março, ah, é Miami, é Dubai, é Qatar, ninguém sabe. E o Roberto Carlos disse que a FIFA tá pensando em acabar com isso aí. Porque os clubes europeus não têm interesse em jogar. É, na verdade, eles nunca tiveram, né? E toda vez que eles jogaram pontos brasileiros e desdenharam o que foi quando eles perderam, né? Isso aí começou lá atrás, pro São Paulo, né? Não vou falar da época do Santos, porque eu não me lembro bem o que aconteceu. Mas um pouco mais pra frente do que é do São Paulo, que foi desdenhado pelo Milan, pelo Barcelona. Eu acredito que seja uma vergonha a nível europeu, né? Do investimento que eles têm lá, né? Acabar perdendo pros times da Sul-América. Então, talvez esse seja o maior impacto deles não quererem mais disputar. E a FIFA acabar acatando isso aí e acabar terminando com o Mundial. O que que mudou o Kleber quando foi jogar na Alemanha? O Kleber jogador e o Kleber ser humano. O que que mudou pra você? Você mudou muito? Ah, mudei bastante. Como ser humano, eu acho que eu aprendi muitas coisas, né? Muito respeito, assim, que o alemão tem em termos de horário, funções... Disciplina. Disciplina. E como jogador, cara, me trouxe um lado que eu mesmo não tinha, né? Eu era um jogador, um lateral muito ofensivo e com muitas falhas defensivas, né? Então, era muito zagueiro tendo que cobrir meu lado. Você era igual o Mano Menezes lá no Flamengo falou do André Santos, lembra? Ele falou que o André Santos, marcando, era um fusquinha e atacando era uma BMW, lembra? É, eu só não poderia ser um fusquinha no Corinthians porque a cobrança de voltar era muito rápida, né? Quando o Índio começou a jogar na lateral como titular, o Vampeta era do lado esquerdo. E o Rincon era do lado direito e ficava ali cobrando o Índio. Coitado do vídeo, né? É, quando eu passei a jogar como titular, o Vampeta e o Rincon eles trocaram, né? Então o Rincon falou, aquele lá já tá lapidado, agora vamos nesse aqui. E aí eu me lembro que o Fred falava pra mim, meu filho, você vai atacar. O Fred vai tá aqui, mas o Fred não é lateral. Você volta rápido. E aí, cara, putz, era... Aí ficou tão engraçado essas partes assim, que aí eles começaram a me apelidar de pássaro, né? Grande pássaro. Porque eu descia muito, então tipo, eu olhava pro outro lado e o Índio quase não passava, cara. O Índio ficava ali na marcaçãozinha dele e não tinha uma função de lateral pra cruzar nem nada. E aí quando virava o jogo, tipo, com 20 minutos, 25, os cara falava que tipo, eu cansava e meu ombro caía e eu não levantava mais. Aí os cara, ixi, o pássaro... Olha o grande pássaro, olha lá Oswaldo, o grande pássaro casa, caiu. E aí pegou esse apelido, mas é... Nessa época aí eu era muito ofensivo, então eu tinha muitas falhas. Acho que até normal pela idade, mas mesmo jogando depois, né? 2002 com o Parreira, o lado esquerdo, tal, tal. 2003 com o Geninho, ainda tinha muita falha. E quando eu fui pra Alemanha eu acabei corrigindo porque eu joguei na primeira linha e o treinador, ele falava que eu não podia passar muitas vezes no meio de campo, né? Então eu tinha que ficar como lateral, quase como... Aí você lembrei do rincón. É, eu lembrei do rincón. E qualquer lance que houvesse, que saísse um cruzamento nas minhas costas, ou um gol do adversário, a culpa era minha, né? Não apontava pra outro. Porque o zagueiro não cobriu, porque o volante não foi lá, não. Era só o lateral. Então, isso aí eu consegui pegar bem, né? E eu acho que eu fiquei um pouco mais perto de ser um jogador completo. E na tua vida pessoal, você sofreu racismo na Alemanha? Não. Nem na Alemanha, nem na Suíça. Nunca? Nunca. Que bom, cara. Porque muita... Mas você viu? Vi. Vi muitos. Por exemplo, o quê? Os caras jogando banana, essas porra? Jogando banana, né? Xingando alguns jogadores. Às vezes passava na TV também, né? De alguns outros times. Mas assim, comigo, nunca aconteceu, não. Agora, você na tua vida lá, você tem jogador que vai pra Europa e aproveita. Não tô falando só da grana, que é boa. Mas aproveita a cultura, essas coisas. Você aproveitou isso lá? Você sobe tirar proveito da Europa? É, eu tive... Assim, como na época minha filha era pequena, né? Tava recém-nascida quando eu fui pra Alemanha. E os treinos lá eram um período, então dava pra aproveitar bastante, né? Então, algumas viagens a gente conseguiu fazer, então... O Fernando Baiano também tava lá na época, né? Ele acabou indo um pouquinho antes, então eu pegava e ia pra casa dele. O Luizão tava no Hertha Berlin, então eu ia pra casa dele também. Então, essas viagens eu acabei fazendo bastante, né? Na casa do Luizão, acho que cerveja não faltava. É, cara, ali eu... ali subiu o nível de álcool no meu corpo um pouco. Você bebia muito? Não, não bebia quase nada, cara. Não bebia nada. Passei a beber, assim, cara, mais mesmo depois dos meus 27 anos. Mas antes eu era muito tranquilo. Mas depois você começou a beber, de beber, beber... Por exemplo, o Cicinho, meu parceiro que trabalha comigo, o Cicinho fala isso publicamente, que ele tava a um passo do alcoolismo. Ele tava... ele fala. Ó, aí ele casou, ele saiu de novo, ele virou evangélico, a religião ajudou ele. Você tava nesse patamar ou não? Não, não. Nesse patamar aí eu não cheguei, não. Graças a Deus, eu sempre fui controlado, né, cara? Então eu gostava, tipo, quando eu tava jogando assim, eu não gostava de beber. Então, mas nas minhas férias, tipo, praia, família, né, Natal, fim de ano, aí eu gostava de tirar minha onda, como até hoje. Meus finais de semana eu não perco, tipo, pra não estar com meus amigos, né, com meus parentes, enfim. Você pegou a torcida do Corinthians pela frente. Tudo bem que você pegou um momento bom, mas você pegou momentos ruins. É uma torcida que cobra, que vai lá enfiar a D na cara e tal. Você passou algum perreio com a torcida do Corinthians? Ah, sim. Jogando a favor, mas é quando a gente acabou sendo eliminado, né, da Libertadores, no segundo jogo. Do River? Do River, não. Do River eu não passei muito, não. Mas é... Mas o do Palmeiras, o segundo jogo, que a gente acabou sendo eliminado na Libertadores nos pênaltis. E aí na volta, né, do elenco no Parque São Jorge, aí foi uma coisa assim que assustou, que era uma coisa que a gente não tinha, né, cara. Porque o time tava sempre bem, sempre ganhando, né, sempre sendo campeão. E aí acabou que mexeu um pouco, assim, abalou um pouco a gente, assim. Mas... Você jogou com o Gilmar Fuban, né? Joguei. Aquele, cara, é outro cara que faz falta, pelo amor de Deus. Pô, como é que pôde, né, cara? Era o cara mais engraçado do futebol e o Gilmar Fuban. Era o mais, cara, sem dúvida. Aquele ali é o natural, tem cara que inventa, tem cara que faz... Aumenta. Aumenta, faz um papel, mas aquele era no natural, cara. Você lembra quando pegaram ele, quando ele sacou a arma no Parque São Jorge? Eu lembro. Foi nessa época aí. Ele tirou a arma, falou que ia dar tiro e... Os caras vieram assim em cima do carro dele, ele fechou... Fechou a parte da frente e esqueceu a de trás. Tomou mais tapa do que... E tinha uma boa dele também, quando ele contou lá que o Wanderlei mandou ele tomar um banho, né? Tomar um banho de rosa, de erva, um monte de coisa. Ele entrou e se machucou. Entrou e se machucou. Ele falou, nunca mais. Nunca mais eu vou tomar isso aqui não, meu. É igualzinho. Não tem igualzinho. O Cleber, mas deixa eu te falar. O Cleber, mas o que deu na tua cabeça aquela vez lá, cara? Que a torcida do Corinthians ficou putaça contigo. Que você tava lá numa festa da torcida do Santos. Porra, e começou a... Entrou numa pilha de xingar. O Cleber que é nascido no terrão. Se tem uma coisa que eu tenho, assim, arrependimento foi aquele dia, né? Mas ali, tipo, eu fui entrar numa brincadeira que a própria torcida do Santos fazia, né? Não fui eu que inventei nem nada. E aí acabou que filmaram, enfim. Aí eu tive que pedir desculpa, né? Encontrei várias vezes a Gaviões. O cara tava no samba uma vez. Os caras estavam bravos, cara. Tavam puto mesmo. Mas aí eu encontrei a diretoria uma vez, cara. Aí tava o Metaleiro. E mais alguns outros caras que eu não me lembro o nome deles. E aí, tipo, o Metaleiro me chamou e falou, cara... A gente não entende até hoje por que você acabou fazendo isso, né? E aí eu pedi desculpa pra ele e falei, cara, não foi uma coisa de coração. Foi uma coisa mais pra alegrar, cara. Eu sempre vi, tipo, nos clássicos, ter esses cantos e, tipo, um jogador fazer a provocação e ser normal, né? Mas ele falou, é, mas você não poderia. Você saiu ao lado do terrão, enfim, enfim. Aí eu falei, cara, só me resta pedir desculpa. Não tenho nada contra o Corinthians. Nada mesmo. É o Corinthians que me fez como jogador, né, cara? O clube que me deu a maior oportunidade da vida. Algumas pessoas acham que eu não quis voltar pro Corinthians, né? Que foi ao contrário, o Corinthians que não me quis. Em que ano volta? Em 2005. Era o que ano? Já era o MSI? Ainda não. Ainda não tinha chego ainda na parceria. E aí eu... Quando você voltou da Suíça? Quando eu voltei da Suíça. Da Suíça? É. E aí o Corinthians não quis? Coríça não quis. Minha esposa tinha acabado de ficar grávida, né, do meu segundo filho. Mas te alegaram o quê? Então, meu pai foi lá conversar com eles, né? E alegaram que na época eles tinham três laterais. Na época era o Fininho, o Roger e o Moreno, né? Que era um outro garoto. E aí falaram que eu não tinha mais como jogar no Corinthians. Fininho, Roger e Moreno. O Fininho foi expulso contra o River Plate no Morumbi. Quando o Geninho falou, pega, 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 pega. Foi o Roger. Foi o Roger? Foi o Roger. Foi o Roger. Foi o Roger. Eu fui expulso na Argentina e o Roger foi expulso no Morumbi, né? Você foi expulso na Argentina? Fui expulso na Argentina. É o lugar mais difícil de se jogar para um jogador brasileiro? Eu acredito que não é tão difícil, né? Eu acredito que é mais é que a maioria da arbitragem fala sempre a língua dos caras, né? Então, tipo, é mais fácil para os caras se comunicar. E o argentino, ele é muito catimbeiro, né? E foi um lance que, tipo, já tinha ocorrido várias situações comigo. Tipo, os caras cospem, falam... Os caras lá tinham racismo? É que, ah, os caras falavam, né? Negro, macaque, tal, 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 tal. Mas a gente não ligava. A gente estava tão concentrado na partida. Só que o foco dos caras era tentar tirar eu ou o Gil, né? E aí o D'Alessandro, ele ficava... Ele estava jogando pelo River e ele caía do meu lado. Caía ele, caía o Kudê. Então, eles tentavam me tirar do sério, né? E eu não caí na provocação deles em nenhum minuto. E o D'Alessandro é o gol dele, meu parceiro. Parceiraço. Ele é de campo chato, né? Parceiraço, eu falo com ele até hoje. Gente fina demais. Gente boa. Precisamos trazer o D'Alessandro aí. E aí ele pegou, cara, e ele chutou uma bola na minha cara. Quando o jogo já estava parado, ele não levou o amarelo. Aí depois ele, pô, tentou me sacudir. O juiz veio, deu um amarelo pra ele e nada mais. E aí teve um escanteio que eu ficava no primeiro pau, né? E aí ele cobrou. E aí nós tiramos a bola e eu segui em direção à bola. E aí ele tocou a bola e saiu. Quando ele saiu, eu fui no corpo dele. Só que eu não dei uma chegada nele. Eu fui no corpo dele, mas não dei a chegada aí. E o juiz veio e me expulsou direto, sem cartão amarelo, sem nada. E aí o River pegou e virou o jogo. Você acha que não mudou muito a Libertadores com a chegada do VAR? Tudo bem, eu acho o VAR no Brasil uma desgraça, tá? Mas, é o VAR. É... A Libertadores mudou muito, cara. E aí veio a pandemia. Veio uma crise econômica, né? O Brasil, economicamente, tá muito superior à Argentina. Prova disso, quem tiver as últimas Libertadores são brasileiros. Sim. E eu acredito que ano que vem ainda, de novo, teremos uma final brasileira. Hoje tá mais fácil jogar Libertadores, ô Kleber? Eu acho que hoje não é que tá mais fácil. É que como tem muitos times brasileiros, parece que nem é uma competição como antigamente, né? Libertadores, né? E os outros times, né? Time do Uruguai, time dos argentinos, paraguaios, né? Enfim, perderam muita força, né? Enfraqueceram muito os times, né? Então, os brasileiros hoje, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, são muito soberanos, jogando com qualquer um deles. Então, parece que é fácil. Não é fácil. É que os times aqui estão muito bem, né? E conseguem fazer uma boa competição. E aí, por isso que os brasileiros estão dominando há um bom tempo, já. Você traria um treinador estrangeiro pra seleção? Depende do treinador. Então, vamos dar a pergunta. Pera aí. Qual treinador brasileiro hoje você gostaria de ver dirigindo a seleção? Brasileiro? Ah. Tempo para o Kleber? Essa é a pergunta. Aí, ninguém responde. E aí, quando você fala que você quer um treinador estrangeiro, os caras falam não. É isso que eu te falo. E, principalmente, a boleirada. É engraçado. Todo jogador que eu falo, ex-jogador, não, não, não. O Roberto Carlos falou pra mim, não, tem que ser brasileiro, tem que ser brasileiro. Aí, você pergunta quem? Ah. Vai ficar igual você, senhor. É que, eu acho assim, o treinador brasileiro, quando ele tá se destacando, é em curto prazo. Né? Você pega assim, um Dorival. Faz um trabalho muito bom no Flamengo, mas um trabalho curto. Né? E aí, não te dá uma segurança de que o ano que vem, ele vai continuar com esse trabalho. Né? O Renato Gaúcho ficou um bom tempo no Grêmio. Aí, saiu do Grêmio, dizendo que queria um monte de clube. Queria o Flamengo, não conseguiu manter o Flamengo na linha que o Flamengo tá hoje. Né? Então, aí, quando você vai pensar nesses nomes que são importantes aqui no Brasil, você pega o trabalho deles nos clubes, é muito pouco pra você achar que eles estão tão bem pra atingir uma seleção brasileira. Por exemplo, você vai pegar um estrangeiro. Você pega o Abel hoje, olha o trabalho que o cara faz num bom tempo. Tá? O time dele tem grana? Tem. O time dele tá bem montado? Tá bem montado. Mas será que os outros, os nossos, não conseguem também dirigir um Palmeiras? Né? E dirigir bem como ele faz? Ou então o Flamengo, ou o São Paulo? É isso que eu penso. Eu não sei. Não sei. Tenho minhas dúvidas, assim, um brasileiro. Primeiro que a gente fala do time do Palmeiras hoje. Pô, o time do Palmeiras. Mas quando o Palmeiras contratou esse monte de jogador aí, a própria torcida do Palmeiras criticou. Os caras queriam que o Rony fosse embora, porque ele não fazia gol. Ah, o Gustavo Scarpa, que demorou um tempão pra jogar. O Rafael Veiga xingava pra caceta, o Zé Rafael. Quem fez esse time jogar bola é o Abel Ferreira. O Palmeiras, por isso que eu te falo, o Palmeiras, pra mim, tem o melhor futebol do Brasil há dois anos disparado. Aí você fala, ah, o treinador brasileiro. Não sei. Eu não sei. Óbvio, eu acho que ele... Uma prova disso é o Flamengo, Kleber. Quando o Jorge Jesus foi embora, ah, com esse elenco aí, até eu ser treinador. Tô vendo. Passou um monte ali e nada. E o Kleber Dorival é contestado pro grande parte da torcida do Flamengo? É que assim, quando é um treinador brasileiro, a gente... A gente faz, assim, uma análise de uma crítica mais pesada. Por exemplo, eu entendo que o trabalho do Abel, de início, por exemplo, se ele não se classifica pra Libertadores com o River aqui, se fosse um brasileiro tomar aquele vareio que ele tomou, não ia continuar no cargo. Porque o brasileiro faz isso, né? O dirigente brasileiro faz isso com os treinadores brasileiros. Com o estrangeiro eles... Eles bancam. Eles bancam. Eles dizem, ah, vamos dar um tempo. O cara tá chegando agora, até conhecer, enfim. Então, aquele trabalho dele começou... O fim, hoje, a gente tem que ver o início, né? Porque se o início não começa bem, talvez a sequência dele no campeonato talvez não seria como foi, né? Mas a forma de jogar não é muito diferente, cara. A forma de jogar do Palmeiras é muito diferente. Por que a gente vê o Palmeiras tão intenso? É muito diferente. Porque são jogadores que acreditam naquilo que o treinador tá falando. O Flamengo do Jorge Jesus era sacanagem, velho. Era sacanagem. Tava 3x0 pro Flamengo e você viu ele fazendo assim. Ele queria mais, mais, mais. E aí, o Flamengo é a maior prova disso. Não, qualquer treinador... É, com esse elenco aí qualquer um dá jeito. Aí passou o Domenech, passou o Rogério Senne, passou o Renato Gaúcho. Vai passando. Sim, é. Ele tem um método de trabalho e eu acredito que os jogadores entenderam e vêem que dá certo porque estão ganhando, né? Estão ganhando, estão sendo campeões aí há um bom tempo. Então, eles acreditam que dá certo, né? E aí, quando o treinador não consegue colocar essa metodologia, essa filosofia de trabalho, aí as coisas tendem a dar errado. Ô, Kleber, o que que você achou? Por que que hoje a gente tem uma carência de laterais no futebol brasileiro? Falta lateral direito, falta lateral esquerdo. Prova disso que o Tite, lá na Copa, levou o Daniel Alves com 39 anos e que não joga faz um tempão. Por exemplo, em São Paulo, nem no São Paulo jogava de lateral, queria jogar de camisa 10. Quer dizer, a partir do momento que você levou pra Copa um jogador de 39 anos, é porque não tem mais lateral direito no futebol brasileiro. Exato. E lateral esquerdo também... Fica pingando. Né? Por quê? Eu sempre falo que eu acho que o problema tá na base. É a base que tá deixando de formar, né? Então, por exemplo, no meu tempo, com 15 anos, 14, 15 anos, a gente não tinha a obrigação de ser campeão de nenhum campeonato. A gente era ensinado a jogar futebol, taticamente, tecnicamente, principalmente aperfeiçoar a técnica, pra você chegar num juvenil, num juniores, você ser ainda lapidado e quando você chegava nos juniores, você ter o menos possível de falha pra você chegar no profissional e o treinador não tem muita coisa que corrigir, apenas se posicionar de uma forma daquilo que ele pensa do futebol e daquilo que ele entende pra equipe dele. Hoje, os treinadores, eu acho que tem essa dificuldade quando o jogador sobe da base e eles têm que lapidar muito, a não ser uma joia rara. Mas, principalmente, a parte defensiva, né? O lateral, o zagueiro, você vê com muita falha e muita carência por causa disso, porque lá embaixo não estão formando mais. O Endic, pra você, é uma joia rara? Ou é cedo? É uma joia. O moleque é diferente? Pra mim é diferente. Agora, se ele vai dar essa continuidade daqui pra frente, aí é uma outra situação. Mas da forma que ele surgiu na base, eu acompanhei, porque meu filho também tem a mesma idade dele e jogava... Ah, teu filho tá jogando também? Tá jogando, tá no Cruzeiro agora. Tá no sub-17. Não, lateral não. Chega de sofrer. Vai jogar um pouco pra frente, se divertir. E vem cá, você enche o saco dele? Pra caramba. Eu acho que eu sou o cara mais chato pra ele. Ah, então, é esse que é o problema. O pai enche o saco quando tem filho que joga. Mas tem que ser. Mas você vai todo jogo, você vai ver... Agora, no Cruzeiro, eu vejo mais de casa pela TV. Mas quando ele tava aqui, eu acompanhava muito. Então, eu passava muita coisa pra ele. Assim, não ser chato, pegar no pé, mas mostrar pra ele qual que é a realidade do futebol. Teu pai pegava no seu pé? Muito. Eu conheço teu pai. Conheço muito. Conheço teu pai faz um tempão. Desde a época que você tava na base. Meu pai pegava no meu pé até quando eu tinha 27, 28 anos. Tá louco? Mas, assim, pra mim foi muito bom ele ter pego no meu pé, entendeu? Ó, tem três pais que eu não esqueço lá do Corinthians, cara. O seu, o pai do Jô, e o figuraço é o seu Severino, né? O pai do Willian, né? Rapaz, velho. E os três corintianos lá de Alambrado. Eles gostavam mesmo, cara. Meu pai já... Meu pai brigou demais, cara, em estádio. Hã? Meu pai brigou muito, cara. Tá louco. E teu pai grandão, né? Grandão, era fiche forte. Porque quando os caras te xingavam ele ia pra porrada? Ia. Não tava nem aí. Brigou demais. Mas até um ponto que eu falei, ó, cara, ou você para, ou esquece, cara. Não dá pra você ir em estádio, cara. Você não tem noção do que é. Aí, Kleber, grosso! Ixi. Pipoqueiro! Teu pai virava e pá. Já... Ixi, já teve gente que tomou até chinelada dele, né? E você vai ser assim também? Não, não. Não, porque eu... Eu, assim, eu vou te falar bem, já não gosto muito de... Por mais de uma função que eu escolhi pra mim, eu não gosto muito de ver jogo em estádio, cara. Não gosta? Não gosto. Por quê? Te concentra? Eu vejo do meu filho... É uma situação que, tipo, cara, eu me vi ali, aí eu vejo as situações que acontecem às vezes, né, que são normais, né, da emoção do torcedor e às vezes uma crítica pesada pra um cara que poderia ser aí, então eu não consigo me ver no estádio. Engraçado, né, cara? Muito jogador não gosta de ir em estádio, né? Bastante. Será que é por isso? Deve ser, cara. Eu não tenho essa vontade, não, cara. Acho bacana quem vai, mas eu prefiro ver de casa. Que coisa, né, cara? Porque você foi falar que eu fui lembrar disso aí. Tem um monte de jogador que fala, ah, não vou não, vou não. Tem jogador que não gosta nem mais de ver jogo na televisão? É, eu já gosto. Eu gosto de ver jogo. Independente do time, assim, ou da série, eu gosto de ver. Mas em estádio, cara, é muito difícil. E você já ligou pro Ronaldo lá pra falar, ô Ronaldo, meu filho aí? Não, não. Nem quero, cara. Meu filho chegou lá, não foi nem por causa de mim, foi por causa dele mesmo. Então quanto mais ele chegar longe por causa dele, pra mim melhor. Mas não é fácil, né, ser filho de jogador que fez sucesso, não é? Não é. É sempre uma cobrança a mais, né? É uma cobrança, é uma comparação, né? Uma comparação até injusta, porque cada um tem sua qualidade, né? Por exemplo, meu filho sabe chutar com as duas pernas, cara. Eu só chutava com a esquerda e a direita era falha. Então, tipo, a característica é totalmente diferente, né? Como assim foram filhos de outros jogadores, né? É que aqui no Brasil, assim, eu acho que a parte mais inteligente do futebol pra filho de jogador foi o Mazinho, levou pra fora, ninguém comparou com ninguém e os filhos deles se tornaram o que foi, né? Jogando pra caceta. Então... Quem que é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro pra você? Hoje? Hoje. Pra mim é o Arana. Concordo. Pra mim é o Arana até uma pena... Ele não ter ido pra Copa. Ele não ter ido pra Copa. Pra mim é o Arana e, assim, em termos de futebol, assim, pra mim também o Renan Lorde no mínimo é um lateral que eu gosto do meu. Também. O Renan Lorde, que era do Atlético, que tá agora... O Atlético Panense, que o Renan Lorde foi pra onde? Pro... Que deu branco. Agora, ele tava no Atlético de Madrid... Tava no Atlético... E aí ele foi pro... Ah, esqueci. Eu gosto muito também. Eu esqueci pra onde ele foi. Pra onde? Pra Nottingham Force. Ah, é pro Nottingham Force, que é o time que vai jogar o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. O Kramer, o que que faltou pra você na carreira? Faltou alguma coisa? Tem alguma coisinha que você falou... Hum, isso aqui... Ah, eu acredito assim, cara. Eu fui muito feliz em tudo, assim, no futebol. Todas as coisas que eu almejei conquistar, eu conquistei. Né? Se eu for falar, assim, uma Copa do Mundo, que eu não tive a oportunidade. Talvez a minha Copa seria 2010, né? E eu acabei não entrando na lista. Quem era o lateral de 2010? Na verdade, foi um... Uma constante, assim, uma troca muito constante, né? Começou com o Gilberto. Aí ficou um tempo, Gilberto e eu sendo reserva. Depois o Gilberto pediu pra sair da seleção. O Gilberto é aquele que chegou a jogar no São Caetano? Isso. Aí ele ficou um bom tempo como titular. E aí depois ficou eu, depois ficou jogando eu, Marcelo. Aí o Marcelo saiu, não voltou. Aí ficou eu e o André, André Santos, né? Até na Copa das Confederações fomos nós dois. E aí, passada a Copa das Confederações, aí voltou o Gilberto e foi o Michel Basso no lugar. Ah, Michel Basso. Então, assim, em termos de Copa, é o que faltou, assim, pra minha carreira. E o Messi eu sou muito bem realizado. E como é que foi quando você chegou no Santos? Um jogador identificado com o Corinthians? A torcida pegava no pé? Bastante. É mesmo? Bastante, cara. Não pegava assim tanto, não só pelo fato de eu ter jogado no Corinthians, né? Mas também pela característica de ter saído um jogador como o Léo. Um jogador totalmente identificado com a torcida, com o clube, enfim. Então, tipo, tinha essa cobrança. E quando eu voltei, realmente, os três primeiros meses, né? Eu fiz, acho que, cara, talvez duas partidas boas. Uma na estreia, né? Que foi contra o Atlético Paranaense. Eu acabo fazendo uma tabelinha com o Ricardinho e o Ricardinho faz um gol. Então, tipo, todo mundo, ah, pô, se os caras fizeram lá, vamos fazer aqui chover também. E aí aconteceu que não deu certo. E uma outra partida também que eu fiz bem e só. E aí, com a chegada do Vanderlei, né? Que o Vanderlei chega no final do ano. E aí ele tem uma conversa comigo que eu tava emprestado, né? Pelo Basel, né? Eu vim emprestado um ano. E eu tinha que retornar em maio pra lá. E o Vanderlei falou, você quer ficar aqui ou você quer voltar? Eu falei, pô, se eu puder ficar aqui, pra mim é melhor. Porque eu consigo almejar uma volta pra seleção. Aí ele falou, ah, então você vai ter que mudar todas as suas características. Você vê o Léo como que era. O Léo era intenso, cara. Ele corria. Você não é intenso. Então, você vai ter que voltar a ser intenso pra jogar bem, continuar aqui. E a gente até vê uma possibilidade de se comprar. E aí a gente começa o Campeonato Paulista. Eu começo muito bem. E aí, até o próprio presidente chega num acordo com o Vanderlei. dizendo que não me liberaria. E fez o acordo com o Basel e me comprou. E aí, depois disso aí, eu acabo sendo final do ano. Acabei sendo premiado como o melhor lateral do Brasileirão. Retornei à seleção, enfim. Aí acaba, tipo, toda essa pressão, né? Acabo tendo um corpo significativo pra torcida do Santos. O Vanderlei foi o melhor treinador que você teve na tua carreira ou não? Foi. Cara, de cada dez jogadores que eu converso, ex, nove falam que foi o Vanderlei. Inclusive, até os caras que jogaram fora. Todo mundo fala que é o Vanderlei. É, o Vanderlei, cara, era muito diferente, assim, a forma dele trabalhar. Eu falo que eu trabalhei com ele duas vezes, né? Tive duas passagens. No Corinthians e no Santos. No Corinthians e no Santos. E, cara... No Santos, ele já era um cara que já tava mais... Mais tranquilo, mais maleável, assim, na forma de tratar com os jogadores. No Corinthians era... No Corinthians, ele era pesado. Ainda mais a gente molecada, cara. Eu tinha um medo de encontrar com o Vanderlei, que tá louco. Por quê? Não sei, cara. Esse cara me dava um medo. E comigo, assim, ele, tipo, tinha uma relação muito boa. Mas era uma coisa que você falava, putz, lá vem ele, cara. Ele parecia o Mestre dos Magos, sabe? Quando você menos esperava, ele tava do seu lado. Aí ele saía. Daqui a pouco, você ia fazer um negócio e ele tava ali. Então, eu dava um medo dele. Mas, assim, me ensinou muito, cara. Me ensinou muito, assim, a forma... Naquela treta na Bahia, você tava? Não tava. Que ele mandou... Foi a treta dele com o Marcelinho? Não, eu tava aqui em São Paulo. Eu tinha acabado de subir pro profissional. Qual foi o motivo real da treta? É aquilo mesmo que se fala ou é papo furado, é boato? Dizem que foi mulher, né? É mulher? Dizem que foi mulher. Sempre é mulher, né, cara? Dizem que foi mulher. Aí o homem... E o Vanderlei era pra essas coisas aí. Ele não dava brecha, né? E aí... Acabou mandando o Marcelinho de volta. Você casou cedo? Casei com 21. 2001. Foi na volta do Vanderlei pro Corinthians. O... E ele não queria deixar o casar, não, cara. O Vanderlei não queria? Por quê? Mandou cancelar o casamento e tudo. Mas tava tudo pago. Falei, tá louco que eu vou cancelar. O Vanderlei é sensacional, né? Nossa! E botou um terror. Mas por quê? Qual motivo? Porque a gente tava disputando a Copa... Não, a gente tava disputando a Copa do Brasil. E o Corinthians passou pra fase nas quartas de final com a Ponte Preta. E aí o segundo jogo era pra ser na sexta-feira. E colocaram o jogo pro domingo. E meu casamento era no sábado. Aí ele falou, meu, não vai ter como você casar, não, cara. Eu falei, vixe, não dá, não, meu. Não tem como eu não casar, pô. Os convidados, tudo, tudo pago. Aí ele falou, não, neguinho, você não vai, não vai, não vai. Mas ele já tinha combinado com os caras, né? Os caras, vixe, mano. E aí? Falei, nossa, mano. Ligava pra noiva, pra mulher, falava, vixe, tá moiado, hein? Acho que vai ficar... Não casou? Casei. Aí ele falou, não, você vai. Aí eu falei, não, eu vou. Eu vou e volto. Aí ele falou, é, você vai voltar mesmo pra jogar aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui... Pô, não teve lua de mel? Teve nada. Só final do ano. Caralho, a melhor parte do casamento você não teve, né? Não tive, cara. Nem desabotuei. Aí, você passou a tua lua de mel com quem no quarto? Você lembra? Era eu e o Everton. Puta que pariu, que merda, hein, meu. Então, aí... Pô, se tem uma lua de mel que eu não invejo, é a tua, né? Nossa, cara. Aí eu casei e já saí, cara. Tipo, peguei minha esposa, a gente tava dançando a valsa. Então, ela não foi puta, cara? Ela já sabia, né, cara, que não ia dar. Ah, mas é frustrante, né? É, frustrante, pô. Lógico que é frustrante. Pô, tamo lá dançando a valsa aqui, eu empurrando ela pra porta. É, onde que tamo indo? Eu falei, não, agora já é. Tô saindo. É, cara. Aí, tipo, no outro dia teve o jogo, aí eu joguei e ainda fiz um gol da Vitória, cara. Aí fui lá, né? Aí fui lá, né? Beijinho ali. Apazigou um pouquinho só. Você sabe que você falou um negócio? Você falou assim, que o Vanderlei falava, ô neguinho, né? Hoje mudou muito, né, Kleber? Hoje o mundo mudou, né? Eu acho que muita coisa mudou pra melhor. E acho que muita coisa mudou pra pior. Não dá. Toda mudança nunca é tudo uma maravilha, nem tudo é uma merda. Mas hoje, no meio da boleirada do futebol, a relação treinador-jogador mudou. Pô, hoje o cara não pode... Hoje você acha que teria problema com a fala, ô neguinho, vem aqui. Você acha que alguém ia ficar melindrado? Alguém ia falar, pô, não pode falar assim, não pode falar assado. Não pode falar palavrão, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Às vezes o treinador fala com vocês de uma forma, já não pode mais usar isso. Mudou muito. Atrapalha isso ou ajuda? Eu acho que assim, dentro de um plantel, de um elenco e tal, acho que ainda existem certas brincadeiras entre jogadores, entre um treinador, né? Acho que o que tá pegando mais aí da rapaziada é quando é adversário, né? E aí que não tem uma intimidade, aí você escuta alguma coisa e aí o cara leva pro lado racial, né? Então, mas eu acredito que muitas coisas, até hoje assim, né cara? Quando eu encontro o Vanderlei, ele fala, pô, você vê neguinho, se fosse hoje eu estaria ferrado, né? De tanto que eu brincava com vocês e pra lá e cara... Então acho que o Vanderlei ia ter esse problema talvez, porque ele era um cara assim, por mais que passasse aquela imagem dele de durão, Ele era um cara que gostava de brincar, né cara? Brincava com todo mundo, assim. Ele era um cara bem sério, mas acabava o treino, ele sempre dava um jeito de brincar, quebrar o gelo da seriedade, então... Talvez ele sofreria alguma coisa assim, mas é... Como você falou, mas também foi necessário algumas mudanças, né cara? Mudanças que vieram pro bem também, enfim... Eu acredito que muitas coisas que aconteceram aí também já tava na hora de ter um basta, né? Agora, quando é relação de amizade dentro de campo ou até nos treinos, eu acredito que ainda continua e mais... Já não é uma coisa tão explícita como era antigamente. Você chegou a jogar com alguém que você não gostava? Cara, não gostar é muito difícil, porque você jogar contra e achar que você não vai gostar... Gostar da pessoa... É muito difícil, porque só convivendo, né? Que você vai saber se a pessoa é legal ou não. Então, tipo... Por exemplo, o D'Alessandro. O D'Alessandro era um cara que depois que eu fui expulso, eu tinha uma bronca dele enorme, cara. Aí, foi jogar com ele... É, aí... A primeira vez que eu encontrei o D'Alessandro foi na casa do Fernando Baiano, que ele foi pro Wolfsburg da Alemanha também. E o Fernando acabou fazendo um churrasco lá, uma feijoada, aí convidou os argentinos lá do time dele e eu acabei indo e encontrei ele lá. E aí, tipo, deu aquele... Eu e ele meio que... Mas aí, tipo, passou. Logo, ele mesmo já fez... Pô, Negão, aquilo foi da brincadeira, cara. Era o jogo. Eu tinha que tirar você... O que acontece em Vegas fica em Vegas. Fica em Vegas. E aí, depois, quando veio pro Inter também, tipo, será que vai ser a mesma coisa? Será que ficou pra trás? E aí, cara, acabamos nos relacionando muito bem, cara. Tanto que vários aniversários, tanto dos filhos dele quanto dos meus, a gente... A família participava, enfim. Minha esposa criou uma amizade muito boa com a esposa dele. Então, assim, então... É muito difícil, ô Benji, eu não ter gostado de alguém assim que eu tenha convivido no futebol, cara. E pegar treinador que você fala assim, pô... Vocês falam, hein? Vocês falam. Treinador que o cara tá na preeleção, você fala assim, pô, velho, não é possível. O cara não sabe nada, velho. Você pegou? É, então... Depois que você tem uma aula com o Luxemburgo, né, cara, aí você vai ver algumas outras coisas que, tipo... Não, mas já teve algum que você na preeleção, você fala, você olhar pros tuos caras e vai falar, pô, o cara tá de sacanagem, velho. Não, eu não vou falar o nome, mas já teve, hein, cara. Teve? Já. Mas é treinador que jogou ou que não jogou? Cara, teve treinador que jogou, teve treinador que não jogou. Mas foi aqui no Brasil ou foi na Europa? Foi aqui. Foi aqui em São Paulo ou foi no Sul? É, você tá querendo demais, velho. Mas o que que chamava atenção que vocês falavam assim, pô, não é possível, cara? Não, é que, tipo, eram umas coisas que, tipo, meu, até o simples sai mais bonito do que quando o cara quer inventar. Quando o cara quer inventar muita coisa pra falar pro jogador, eu acho que fica feio demais a forma que ele se expressa e que o jogador não gosta de ouvir, entendeu? Ó, mas você falou em inventar. Ô, Kleber, você assiste jogos aqui? Insisto. Você assiste os programas? Insisto. O que que você tá achando disso aí? Por exemplo, o que que você acha da flutuação na paralela cheia? Então, eu vou falar pra você, só entendo isso aí quando o meu filho me explica. Porque, tipo, aí você vê os caras rodando pra lá, rodando pra cá, é a mesma coisa do que a gente fazia atrás. Só mudou as palavras. Eu? Quando o cara... Se o cara falasse pra você, vai, ô, Kleber, você tem que ir atuar no último terço do campo. Ixi, eu tinha que estudar muito pra saber essas coisas aí. Ô, Kleber, o Rincon tem que fazer o boxe-to-boxe. Não dá pra nós. O futebol é simples, pô. Então, o futebol é simples, mas eles estão acabando com a simplicidade do futebol. Não, eles estão acabando. Eles estão tentando dar uma roupagem nova pro futebol, né? E a gente só vê isso, na verdade, a gente só vê quando ganha, Benja. Porque, tipo, na maioria dos clubes que estão fazendo isso, não estão ganhando. Desculpa. Fica legal pra quem ganha. Eles querem dar uma roupagem nova, mas é uma roupagem, na minha opinião... Cara, eu acho ridículo isso. Eu acho que querem transformar o futebol em matéria de faculdade. Eu acho que, então, cada vez mais... Eu tenho essa teoria que é um processo de elitização do futebol, cara. Estão tirando o povo do futebol e estão tirando o futebol do povo. É na arquibancada, é na televisão, entendeu? Cara, não dá pra entender essas coisas que os caras falam. Não dá pra entender. Outro dia o cara meteu lá, pô, tem que fazer uma pirâmide invertida. É, não. Isso é futebol, Kleber. Então, é isso que eu falo. Tipo, se você pegar o futebol da época que eu comecei a jogar, era tão bonito quanto o de hoje. E isso era uma palavra simples, meu. Não precisava inventar nada. O jogador... Até porque o jogador... Todo mundo fala, pô, jogador é burro, né? Naquela época, jogador é burro, não entende nada. O jogador entende. Só você falar pra ele o que ele tem que fazer, ele vai entender. Agora, se você inventar muita coisa, aí você vai complicar, meu. Vai pegar uns caras da época nossa lá, por exemplo, vai... Todo mundo falava que o Mirandinha era burro. Ou ele corria. É, corria e ele cruzava. E aí você vai falar pro cara, pô, quebra... Pô, não dá. Fala pro cara, corre ali, já era. E sai a jogada do mesmo jeito, entendeu? É isso. Mas eu também acho, cara. Então, essa roupagem nova aí, tá acabando com o futebol, cara. É, tá acabando. É o que eu falei. Enquanto os times estão ganhando, alguns times, né? Porque a gente tá vendo aqui no Brasil, só fica entre três, né? Ou é Atlético Mineiro que chega bem, ou é Palmeiras, ou é Flamengo. Enquanto esses times estão bem, beleza. E os outros? Mas você vê mudança nisso pro ano que vem? Pelo que você tá vendo essa movimentação toda aí, eu acho que vai ficar de novo nas mesas, né? Não vai mudar. Não vai mudar. Por exemplo, você vai pegar um garoto que vai assumir o Corinthians agora, o Fernando. De uma inteligência muito top. E eu gostei da escolha do Fernando. Muito top. Ele já demonstrou isso, acho que na saída do Carilli. Do Silvinho. Do Silvinho. Já demonstrou. Fiz sete jogos, ganhou seis, empatou um. Exatamente. Então, ele tem uma inteligência. É um cara que estudou e vai saber o que falar pros jogadores. E os jogadores gostam do cara. Entendeu? Então, ele vai dar continuidade. Porque ele já pegou essa mania desde lá do Tite. Mas quando os caras falam que jogador... Ah, jogador só respeita quando é treinador o fodão, o caramba. Ah, isso aí é mentira. Porque o Oswaldo não era quando começou com a gente. Entendeu? Agora, o Oswaldo... O grupo gostava dele. O grupo gostava dele. E na maioria das vezes, quando o Vanderlei não tava dando treino, quem dava treino era ele. Então, a gente já tinha um entrosamento com ele. Que nem o Fernando. Igualzinho. Os jogadores já tem um entrosamento com o cara ali no dia a dia. Então, fica mais fácil de se comunicar. Se ele for inteligente, ele fazer, tipo, praticamente igual que o Oswaldo. Escutar os caras experientes que tem lá. Pra ver da forma que dá pra se adaptar ou que não... Não deixar, tipo, de fazer o trabalho dele. Porque o Oswaldo nunca deixou de fazer o trabalho dele. Ele fazia o trabalho. Mas tinha hora que os caras falavam, ó, não tá dando dessa forma. Que tal se a gente mudar? Aí é legal, entendeu? Pô, legal você falar isso. Olha que pergunta inteligente que eu vou fazer, Elô. Elô não tá nem vendo a gente. Ô, Cleber, presta atenção. O Renato Augusto pode ser pro Fernando Lázaro o que o Rincon era pro Oswaldo? Eu acho que ele já vem sendo desde, né? Do Vitor Pereira? Do Vitor Pereira. Eu acho que ele já vinha sendo esse, já vinha exercendo esse papel. Uma pena que ele só tava exercendo apenas só ele, né? Seria legal se tivesse o Paulinho também. Porque é um cara super importante pro elenco, um cara experiente que pode ajudar também. Então, quanto mais líder tiver com o pensamento de um Renato Augusto, né? Acho que o Cássio pode chegar também, né? O Fagner. E esses caras se juntar, o Corinthians cresce muito mais. E nessa linha aí, você acha que o Altrato Painense fez bem também de botar e efetivar o Paulo Tua? Eu acho que é um cara que já tava com trabalho, né? Porque o Felipão continua lá. E ele já tava no mesmo trabalho. É... Eu acredito que, do tempo que ele vem trabalhando com o Felipão, ele vem dando mais trabalho do que o Felipão, né? Dentro de campo ali pros treinadores, pros jogadores, né? Nos treinamentos. Então, tá muito mais fácil dos jogadores assimilar o que ele quer e dar continuidade num trabalho que o Felipão fez e fez muito bem do que vir outro treinador com uma outra mentalidade e não tem nada a ver com aquilo e acabar dando alguma divergência até com o próprio Felipão dentro do clube. Eu também acho. Ô, Coisa Linda, deixa eu perguntar um negócio pra você. Faltou alguma coisa? Você acha que eu fali em alguma pergunta? Você acha, putz, eu queria falar um negócio e o Ben já não perguntou? Ô, Ben, eu já sou o cara que nem falo muito, meu. Se o que você perguntou aí tá tudo tranquilo. Não tem nada ali que você fala, putz, eu queria tanto falar um negocinho aí. Solta aí, Ben. Fica de mistério não, cara. Pô, Cláudio, eu queria te agradecer pra caramba. Pô, meu irmão. Que legal. Obrigado. Legal te reencontrar, legal te ver. Sempre bom, cara. De bermuda. O cara, quando vê uma entrevista de bermuda inteira, diz que o cara tá com a vida ganha. Não, o cara tá relaxo, entendeu, meu? Não relaxo. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu... Tem muito jornalista que tem inveja de jogador. Eu não tenho. Eu adoro história de jogador. Porque 99% de jogador de futebol teve uma origem humilde. A sua não é... Não entra na dos 99. Você não era um cara que passou... Lógico, você passou uma dificuldade como a maioria dos brasileiros não. Mas uma dificuldade, vamos chamar... Normal, vai. Você não foi jogador de passar fome. Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Então, você nem entra nesse dos 99. Mas eu acho legal, cara, que são pessoas que vieram de origem simples, humilde, que ganharam dinheiro, que conheceram o mundo, que proporcionaram pros filhos coisas que vocês não tiveram. Exatamente. Eu acho legal pra cacete isso. Então, cara, quando eu vejo e falo assim, pô, você tá de bem com a vida. Espero mesmo que vocês tenham ganho dinheiro, que tá tranquilo, sossegado. Legal pra cacete, cara. O futebol proporciona isso, não pra muitos, pra muito poucos. Mas, cara, eu fico muito feliz, meu, de ver você que nasceu lá na Zona Leste, no Terrão, que seu pai ia levar você lá, né, ver o filho treinar, o filho jogou, num dos maiores times da história do Corinthians, jogou no Santos do Pelé, jogou com o do Alessandro no Inter, jogou na Seleção Brasileira. Pô, é legal pra cacete, cara. É como eu falo, cara, eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, né, cara, pela carreira que eu tive, assim, pela vida que eu tive também antes de ser jogador de futebol. Como você falou, né, cara, se eu tive alguma dificuldade, foi dificuldade mínima, pelo que meu pai representava na família, né, trabalhando sempre. Enfim, então, eu só tenho que agradecer, cara, e continuar dando essa sequência na minha família, do meu pai, assim, na minha agora, com meus filhos, né, cara. Que eles possam ter essa mesma situação que eu tenho hoje, de, de, não, de se esquentar com, com o que vai ganhar, ou que, mas de ser uma pessoa boa, que as pessoas gostem, né, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Quanto mais coisas boas a gente atrair pro nosso lado, melhor será o nosso caminhar. Benjamin. Benjamin, muito. Demais, meu parceiro. Valeu, meu parceiro. Obrigado, viu? Estamos juntos. Ó, em breve, se Deus quiser, vou entrevistar seu filho, hein? Boa, se Deus quiser, cara. Daqui a pouco. Marca aí, Kaique Kenji. Kaique? Kenji. Kenji? É. Pô, imagina que legal, chega aqui, Kaique, igual o Kaique, tudo bem, vai? Põe aquele pentilho do seu pai, velho. Ele continua enchendo o saco, ele fica dizendo, ô, meu pai é foda, meu pai é foda. Valeu, Kramer. Obrigado. Valeu, Benjamin. Benjamin. Benjamin, muito. Semana que vem tem mais, hein? É nóis. Engrado e filmer. ым den то, ele vai faltar. Ele vai faltar Williams dan費 semiais. 프, Back to the problemas. Deixa eu investir redire. っぱ. Undra. Semana que vem và que teem. Fundera. Super coronavirus. Finding onde a Holyikkha Cron History.